Tu, tu és sacerdote pra sempre, tu és sacerdote pra sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu, tu és sacerdote pra sempre, tu és sacerdote pra sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenação presbiteral do jovem Victor Franco Soares aconteceu na comunidade Santa Maria Gorete, em Jardim América, Cariacica, Espírito Santo, e contou com a presença de centenas de fiéis, paroquianos, amigos e familiares do então diácono. A santa celebração foi presidida por sua excelência reverendíssima, Dom Anderson Franklin Lustosa de Souza, bispo auxiliar de Vitória, e concelebrada pelos religiosos passionistas e padres da arquidiocese. O Padre Nietzsche batizou Victor. A sensação é maravilhosa, né? Eu estava aqui em 95 nessa paróquia como paro, foi quando ele nasceu, com o mês de nascido eu tive a graça de batizá-lo, e depois ver que ele tinha entrado no seminário e que perseverou, e hoje ele será ordenado para o serviço da igreja como presbítero. Eu o batizei e agora vim aqui também para impor as mãos, para orar, interceder a Deus, ao Espírito Santo, que seja derramado com abundância sobre a vida desse jovem, e ele se torne um grande sacerdote, um grande religioso passionista, um grande servidor do reino, que possa contribuir muito na evangelização, e a gente acredita que sim, que é um jovem muito dedicado, e nós temos muita alegria em poder participar desse momento tão bonito da vida dele. O paroco destacou a alegria da ordenação do amigo e colega de ordem religiosa. É uma honra, uma alegria muito grande, estar aqui nesse dia de hoje, ordenando o presbítero, o diácono Vitor, filho de nossa paróquia, cresceu, nasceu, cresceu aqui entre nós, e agora se torna um sacerdote. É um fruto que colhemos da nossa missão da espiritualidade passionista, vivida aqui em Jardim América. Já o Superior Provincial, Padre Henrique Evangelista, falou sobre a animação vocacional. E para a nossa congregação é um dom porque partiu do coração de São Paulo da Cruz anunciar Cristo crucificado. Na época de nosso fundador, que há mais de 300 anos fundou a congregação, era chamada devócio moderna, quando as pessoas acreditavam que estavam próximas da paixão de Cristo, se chicoteando, se coroando de espinhos, se pregando em cruzes, carregando cruzes. E São Paulo da Cruz teve a originalidade de entender que este sofrimento já havia passado. O que ficou da paixão de Cristo para a humanidade é exatamente o amor incondicional de Deus pelo ser humano. E por isso São Paulo da Cruz via a paixão de Jesus como um mar de dor e de amor. E ao mesmo tempo oferecia a meditação da paixão do Senhor como o remédio mais estupendo da obra do amor de Deus para os males do mundo. Dom Anderson destacou o sentimento de impor as mãos para ordenar o jovem. Momento fecundo, pois o ministério é um dom de Deus para a igreja. E aquele que acolhe este dom a partir do chamado vocacional, se coloca a serviço do povo de Deus, de maneira especial colocando o seu coração nas mãos de Cristo, pastor. Por isso hoje nós nos alegramos, pois a igreja pela graça do Espírito continua sendo fecunda em ministérios, dons e carismas. E hoje rezemos pelo nosso querido irmão Vitor, a fim de que possa ser fiel à sua vocação e ao chamado que recebeu, sendo enviado como sinal do amor misericordioso de Cristo. Antes da homilia, o momento de eleição do candidato. Depois, na reflexão, o bispo auxiliar dirigiu palavras ao futuro presbítero. Deus pede de nós a profundidade na escuta de sua palavra. Não é possível avançarmos sem nos tornarmos íntimos dele. E esta intimidade, meu irmão, será o lugar onde Cristo a cada dia te apresentará algo para que você acolha, para que se torne, segundo o desejo de Deus, um servidor do Evangelho, um servidor da caridade, presbítero da igreja. Somente unido a Cristo, deixando-se formar por seu amor redentor, é que você será capaz de colocar a sua vida a serviço. O ministério que hoje você recebe não é teu, é da igreja a ti confiado, para que você, de forma profunda e íntima, como amigo de Cristo, possa receber dele, como disse no Evangelho, o maior dos dons. Este é meu mandamento. Seguindo o rito, houve a apresentação do propósito do eleito, também a ladainha, que é um dos momentos mais emocionantes. Santa Maria Goretti, São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, Santa Gema Galgani, A imposição das mãos, prece de ordenação, um são das mãos. Venha sentar-te à minha direita, pois eu farei de teus inimigos. Vamos saudar o Padre Vítor, com a amorosa salva de palmas. de teus pés. Tu, tu és sacerdote pra ser, tu és sacerdote pra ser, e entrega da patena e do cálice. Depois de ordenado, o Padre Vítor Franco falou sobre o seu lema de vida. É uma alegria pra mim muito grande poder celebrar esse momento junto à minha comunidade, neste ano jubilar, onde se comemora 70 anos de criação canônica. Eu escolhi como lema da minha vocação para unir os corações e o amor de Deus. E esse lema vocacional vem a mim no momento de retiro, de profunda comunhão em oração com Deus, no meu período de noviciado. Desde lá, eu intuí do coração de Deus a bonita e importante missão de ser um consagrado inteiramente para o povo de Deus, unindo os corações dos homens, que muitas vezes são fragilizados pelo sofrimento, pelas angústias, ao divino amor. E a palavra de nosso Bispo Auxiliar de Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo, Dom Anderson Flanck, vem aqui saudar e encher o nosso coração de alegria. Ele dizia que é necessário no meu ministério, a partir do meu lema de ordenação, três palavras, intimidade, profundidade e caridade. E essa alegria que me inspira a servir a Deus e a servir a igreja. Muito obrigado e conto com a oração de vocês para que o meu ministério possa ser fecundo na igreja. Os familiares também falaram da alegria pelo novo padre. É um coração muito emocionado e a gente fica assim, daqui pra frente é diferente. Até ontem ele era o filho, hoje ele é o filho e o padre. Então é muita emoção mesmo. Você continue sempre sendo essa pessoa, com esse carisma que você sempre teve e que leve o amor a muitos corações. Uma gratidude muito grande do coração de ter uma pessoa tão boa assim que se dispôs a se entregar completamente para um propósito maior. Então eu fico muito feliz. Então, desde criança ele sempre foi muito ligado na igreja, todas as pessoas brincavam, né? Ah, o Vitor vai ser padre, vai ser padre e tal. Então, no dia que ele chegou em casa e contou pra gente, não foi uma surpresa tão grande, foi mais uma coisa que ele já demonstrou sempre a vida inteira que ele tinha interesse. Que ele continue assim iluminando a vida de muitas pessoas porque é o que ele já faz não só no período da ordenação do todo o processo formativo, mas muito antes e que cada vez ele abençoe muitas pessoas. Ele chegou pra mim aos 17 anos e falou que pai, vou sair de casa. Aí eu, como vai sair de casa? não trabalha, não tem nada, não tem casa, não tem, vai sair. Ele falou assim, eu vou pro convento, tô muito feliz que ele conseguiu, ele, a luta dele foi 10 anos de estudo, ele, devoção dele, deu do início, né? Passou muita provação na vida lá pra esses 10 anos. Eu lembro das pedras do caminho que ele reclamava, ele é humano, né? Aí eu sei que ele afastou todas, ele desceu. Primeiro assim, foi gratificante receber o convite pra fazer parte desse evento assim, extraordinário da igreja. E a gente fica feliz porque toda a paróquia, todas as comunidades, elas se empenharam, se dedicaram ao máximo pra realizar. e o que nos engrandece é a satisfação de ver as pessoas, a gratidão das pessoas, de toda a comunidade, quem veio de longe, quem está aqui com a gente, felizes e agradecidos pelo que aconteceu, pelo ocorrido. o que sempre o avô dele falava, eu sou bom pros outros porque Deus me dá em dobro. Que ele, hoje, como neo-sacerdote, ele possa levar isso na vida dele, ser pastor, e o máximo que ele puder pra fazer pra que o povo venha pra comunidade, ele consiga o máximo de trazer fé, alegria e esperança pra o rebanho que ele vai estar conduzindo. Música